Prender a máscara por fora do óculos foi o jeito que melhor funcionou para a Maria. Assim basta muito menos, muito menos. Para quem passa horas lendo, vira e mexe, tem que desembaçar as lentes. Tem que acostumar porque agora essa é a realidade daqui para frente. Então assim, você tem que parar de conversar ou então ajustar a máscara, lavar os óculos com mais frequência também ajuda. Os óculos fazem parte do dia a dia de 35 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Para essa parcela da população, aderir a máscara de proteção contra o coronavírus tem sido um desafio ainda maior. Mas não dá para abrir mão nem de um nem de outro. O que provoca o embaçamento é o ar quente da boca que sobe e encosta na lente fria. A dica do sabão para evitar isso surgiu na internet. Esprego o sabonete no óculos dos dois lados, depois compro a toalha, limpa. Você limpa. O sabão cria uma película na lente. Para esse grupo deu certo. Pode respirar à vontade? Aê! Mas esse médico oftalmologista não recomenda. Você pode estar danificando aí os tratamentos que tem nas lentes hoje em dia, que é anti-risco, anti-reflexo, proteção, filtro de luz azul. Então você, passando sabão, fazendo fricção, você pode estar danificando a sua lente do seu óculos. Ele diz que o importante é usar uma máscara com haste metálica, que se ajusta melhor ao rosto. E ensina um método mais eficaz. Colocar uma fita adesiva. Você vai colocar uma parte na máscara, com a mão limpa, você sempre pode ajeitar. É o momento que você tem que ajeitar a máscara. E colocar fixando bem. Aí o que acontece? A respiração, em vez de subir e embaçar o óculos, ela vai sair pelas laterais. Outra maneira é utilizar um papel logo acima do nariz. Você coloca aqui, ó, o paninho aqui, aí você ajeita a máscara. Porque aí você tem uma barreira dupla para a sua respiração não passar para a região onde vai estar a lente dos óculos e chegar a embaçar. Eu tinha dificuldade de olhar o computador porque ficava embaçando, né? E agora não está embaçando nada. Ficou perfeito.